A psicologia é uma das profissões mais antigas da formação acadêmica, mas ao mesmo tempo de grande ascensão na atualidade. Professor, qual é a aprovação institucional na Unipac? Aqui na Unipac, nós nos preocupamos imensamente com o processo de ensino-aprendizado. Na minha disciplina, particularmente, nós associamos a parte prática e a parte teórica para que os alunos assimilem bem o controle do ministério. Quem tem sucesso com o educar de trabalho, faça com eles. Bem-vindos, meu amigo.